Música Michele quer ser padeira, o William engenheiro civil e Camila publicitária. O primeiro passo eles já deram, são alunos do POG, o programa oportunidade ao jovem. Uma iniciativa da prefeitura de Guarulhos que existe desde 2002 e tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes para jovens entre 16 e 21 anos. A renda per capita desses jovens gira em torno de 209 reais, então se propõe a trabalhar com a juventude, mas uma juventude carente da nossa cidade. Banificação industrial, desenhista copista em autocad e comunicação são alguns dos 22 cursos oferecidos de graça pelo POG. O programa é uma parceria entre a Secretaria do Trabalho, as autarquias da prefeitura e as demais secretarias que disponibilizam técnicos para ministrar as aulas. A gente ensina praticamente tudo o que se aprende dentro de uma padaria, pão francês, baguete, vanderlé, rosca trançada, broa, e aprende a mexer em todos os maquinários, como se lida dentro de uma padaria. Eles vão aprender a utilizar as ferramentas do CAD e principalmente ler as plantas, os projetos já criados pelo próprio SAI. A comunicação tem várias áreas de atuação e nós preferimos dividir em jornalismo, publicidade, fotografia e vídeo. Então, no final desses quatro módulos, o aluno, a ideia é que o aluno tenha uma noção bastante significativa, como é que funcionam os processos de produção. Os cursos têm duração de um ano. As aulas profissionalizantes acontecem duas vezes por semana e nos outros três dias da semana, os alunos têm formação básica de português, matemática e artes. Eu estou adorando, porque ele abrange, traz mais conhecimento para a minha vida e eu posso usar futuramente, tanto em casa ou trabalhando fora. Escrevendo melhor, aqui ensino técnicas de jornalismo, entendendo mais o que passa na televisão, essas coisas. E é um curso muito bom, porque nele eu estou aprendendo noções de geometria, uso um pouco de matemática, mexe com arquitetura, projeta plantas, tubulações. Cada aluno recebe por mês uma bolsa auxílio de 120 reais, vale transporte, vale refeição e tem direito ao seguro de vida. De 2002 para cá, mais de 6 mil jovens já foram beneficiados pelo programa. O programa também, ele colabora bastante com a colocação desses jovens no mercado de trabalho, numa parceria com o SIET, que é da própria Secretaria do Trabalho. É uma oportunidade que eles me deram e eu vou abraçar com toda a confiança, que eu estou muito confiante nesse curso. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br